Boa noite, gente. Tudo bem? Só vou pedir mais alguns minutos aí pra gente iniciar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Luiz. Sim, positivo. Ela vai estar gravada aí no nosso canal. Quem perder aí pode acompanhar aí depois. Fala, Max. Boa noite. Boa noite. Robson. Mais um minutinho a gente inicia, gente. Só pra não atrasar muito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jonathan. Bom? Tchau, turma boa, hein? Boa noite. 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 queria agradecer aí a presença de todos desejar boa noite aí pra todos agradecer a presença do Felipe Fopa, hoje ele vai estar com a gente dia 28 do 4 de 2021 a gente, capítulo Asp e Vitória acredito eu que a gente esteja aí na, nosso segundo nosso segundo encontro desse ano agradecer também o apoio aí do do Soziel e do Jans em toda a organização do evento eles que cuidaram de tudo aí, eu estou fazendo essa parte aí de apresentação e vamos iniciar, hoje o objetivo é o Felipe falar um pouco sobre Pintest voltados para API e vou deixar ele à vontade aí pra se apresentar e iniciar a apresentação dele obrigado gente é, primeiramente agradecer aí o convite, né a confiança então vamos lá pessoal então nossa agenda aqui né, vai ter um breve disclaimer né, como sempre né, vou falar sobre quem sou eu e o objetivo, né por trás dessa dessa palestra, né dessa talk contexto, né qual que é o cenário aí de API hoje né, na questão de segurança e risco que ela traz não só no cenário de hacking, né parte técnica mas para as empresas mesmo na questão de vazamento e etc uma introdução breve ali a APIs retorno de exploração metodologia tools e as referências, né obviamente porque a maioria do conteúdo aqui né, não foi eu que pesquisei que construí muitas coisas que eu indexei e fiz referência através das referências aos links, né das pesquisas de outros pesquisadores, né então, primeiramente é aqui as ideias né, que eu exponho aqui né, não eu não estou representando o meu empregador, né isso fique bem claro não estou não é uma coisa que o evento, né não é sobre representar empresas, né ou fazer propaganda de produtos, né aqui é mais para compartilhar conhecimento mesmo é uma coisa mais pessoal minha, né então esse ponto claro é outro ponto aí que eu já até comentei que é referente às pesquisas, né agradeço a comunidade de segurança, né muitos pesquisadores aí dedicam o tempo né das vidas deles, né e publicam conteúdo aí de forma gratuita a gente consome isso aqui é uma forma até de retornar esse tipo de apoio para a comunidade né tornar o conhecimento que a gente a galera disponibiliza então, um pouco aí sobre sobre mim eu sou entusiasta de segurança defensiva né sempre gostei hacking, né comunidade sempre gostei de hacking né participar da comunidade de hacker é muita muita onde eu aprendi muita coisa eu tenho um blog, né é que tento manter atualizado mas infelizmente tá bastante tempo que eu não posso nada GitHub, né vocês podem compartilhar e verificar meus códigos né não são códigos profissionais são mais pesquisas ou iniciativas nesse sentido algumas certificações que eu tenho eu acho que a única que faz sentido citar é WPTX né que é uma certificação voltada pela web então é inclusive ela aborda né APIs então é bem interessante né foi de lá umas coisas que eu perdi na certificação uma das coisas que eu vou estar linkando aqui nessa talk hoje, tá hoje atualmente eu trabalho como consultor de segurança sênior, red team e pentest beleza então o objetivo aqui dessa talk ela não é descobrir todos os conceitos né planilidades, técnicas e táticas ou concejimentos relacionados ao top em questão né a APIs a ideia aqui é que no pouco tempo que a gente tem né uma hora e meia mais ou menos é que eu dei uma visão geral aí do assunto né e mostro um caminho né que vocês possam estar trilhando pra que esse tipo de que o assunto né seja tenha uma melhor experiência pra vocês né vocês não passarem tanta raiva né quando vocês forem testar APIs saber ali mais ou menos qual que é o caminho que vocês tem que seguir né então a ideia basicamente é essa então é vamos citar um pouco de contexto né porque a gente tá falando de APIs porque isso é importante então a gente vai entrar aí num pouco de no contexto de negócio né e um pouco de bounty né que também se aplica então a gente tem aqui um cenário da Venom Payment é eu não botei a data mas não é não é tão antigo é recente ele é o descrito por alto né então assim a gente tinha um endpoint né nessa API do Venom esse endpoint ele é um endpoint público ou seja não precisa de identificação ele basicamente mostrava as últimas 20 transações né realizadas pelo aplicativo por qualquer pessoa né que tinha que usar o aplicativo então a cada requisição que você fazia para o aplicativo ele te dava as últimas 20 transações né ou seja o pesquisador ele identificou essa vulnerabilidade no endpoint e automatizou o processo então ele por dia ele conseguia extrair mais ou menos 115 mil transações né ele fez a ferramenta dele lá descreveu e a ferramenta ela disparando lá então a cada requisição ele pegava os últimos 20 mapeou aí esse total aí durante o dia então é um grande vazamento né separado a PMPAV são bastante transações né por dia né então sabe quanto tempo que ele ficou mapeando né antes de reportar isso aí pode ser uma grande faga né o impacto aí para a empresa né outro ponto né Facebook a gente tem recentemente teve até outro acho que eu até listei aqui que é o último ponto né que foi aquele vazamento de 267 milhões né é todos eles por basicamente por falha de API então APIs elas são estão tendo uma alta demanda né de implementações né tá todo mundo migrando para esse tipo de cenário porque é mais fácil né de ter esse tipo de implementação a nível de arquitetura na sua aplicação no seu componente então tá todo mundo migrando para isso e tem vários problemas de segurança ali né que podem estar impactando né o próprio Facebook ali que é uma das gigantes de tecnologia que sofre com isso e não é de hoje tá a gente tem links de 2018 foram dois em 2018 setembro dezembro provavelmente tem mais que essa né mas eu só linkei essas aí então é apiás são bem traz bastante vantagem né mas também traz bastante risco né se você não tem uma implementação segura também a gente tem bastante coisa em bug bounty tá aqui a gente tem um report de bounty link ali do hackerone tá embaixo pra quem não sabe né bug bounty é basicamente você as empresas vão se candidatam nesse programa de bounty né os hackers vão lá e procuram brechas pra empresa cada categoria de brecha né por exemplo crítica é alta média baixa etc tem um nível de score né você tira o dinheiro basicamente né então assim dependendo do tipo de acreditidade você tira um ganho de dinheiro né de pela falha que você encontrou basicamente isso é bounty e bem superficialmente falando tá então aqui a gente tem um report de bounty onde a pessoa né o pesquisador achou na própria hackerone né a falha basicamente vocês podem ver ali que é um tipo de IDOR onde ele troca o report ID no final ele usa o próprio curl né que é uma ferramenta básica do Linux a gente faz requisições a URLs então é só assim vou mostrar pra vocês mais pra frente né os tipos de abordagens que a gente pode ter então esse é o cenário a gente tem bastante coisa pública muitas empresas abrem né pra bounty e você acaba achando bastante coisa através de API então basicamente esse é o cenário que eu queria dar de contexto tá agora a gente vai falar um pouco sobre o que é APIs né pra gente serve e os tipos então foi uma resumida né APIs são interfaces de programação que facilitam né não só a extração de dados mas a interação com sistemas APIs não são específicas de web a gente tem APIs hoje em componentes Windows RPC por exemplo é um exemplo de API então focando no contexto de Windows né desculpa de web a gente tem a SOP né que é basicamente XML geralmente nunca vi que não seja mas geralmente a gente tem esse cenário e JSON né que seria um API mais no sentido de hash né então a gente tem dois tipos de APIs no contexto web que vocês vão encontrar aí com bastante frequência SOP nem tanto mas a API de hash é bem comum SOP a gente encontra também é mais assim né quando a gente encontra quando tem aplicações que utilizam APIs eu vejo mais frequência APIs de hash SOP eu vejo muito mais raramente uma escala sei lá 4 em 10 4 em 10 são SOP e 6 em 10 são hash é uma escala que eu tive contexto na minha experiência passada beleza a gente tem esse cenário então assim a gente tem um API que facilita a interface de comunicação com algum componente algum sistema então falando isso sobre as características das APIs hoje então elas vêm com esse padrão de input output você tem toda a documentação lá que você olha e fala assim como é que eu faço para submeter dados com essa API e como é que ela retorna esses dados em teoria ele tem um padrão e você consegue facilmente acoplar essas APIs nos seus mecanismos principalmente por esse padrão ele deveria ser independente de linguagem então você conseguiria pegar a API e fazer acoplar ela em componentes de diferentes linguagens geralmente é mas não vou levar como uma verdade então tem como dizer que é seguro porque ele tem aceito apenas métodos pré-definidos então se tem um método que não deveria estar ali você não consegue não consegue comunicar tá ele tem como esse objetivo mas não sinceramente significa que é uma verdade então falando agora um pouco de hash se eu estiver falando muito rápido pessoal vocês podem dar um sinal aí e tal eu tento ir mais devagar então beleza então eu vou estar falando de hash depois vou falar de SOAP as diferenças entre eles tá então basicamente aqui hash a gente tem a gente passa mais pelo resource PF então vocês podem ver que geralmente as APIs a gente tem ali na própria URL você pode ver a API ver a versão dela qual que é o método que você não chama além disso a gente tem os tipos de métodos então a gente tem get, post, put, delete, patch por padrão get seria um recurso post seria a criação de um recurso mas esses são padrões não significa que é uma verdade absoluta por exemplo a gente tem muito comum a gente ver post para fazer um login por exemplo então essa aqui é basicamente como é que funciona a hash aqui a gente tem um exemplo de um post no API hash vocês podem ver lá em cima que a gente tem a URL então a gente tem ali no próprio método da URL a gente tem o path onde está a API beleza alguns pontos interessantes sobre hash a gente tem também content type apliquei de um jeito só esse campo ele é importante porque em alguns casos se você não mandar ele ou não setar ele ele vai entender que não é para ele fazer o tratamento ele vai quebrar isso acontece às vezes não sempre às vezes a aplicação dependendo do back-end como ela foi construída ele entende que aquilo ali é uma revisão de JSON por N motivos mas geralmente é bom você revisar esse tipo de informação porque pode ser que a aplicação responda de uma forma diferente e os dados quando você faz um post vocês podem ver aqui ali embaixo no body o campo de body a gente tem lá naming body e type esse é o campo é o corpo da requisição o post então é assim que a gente trabalha get geralmente você solicita passa pelo próprio URL quando você passa algum dado para aplicar para o race para aplicar para a API se ele manda no body então no corpo geralmente é assim que funciona beleza WADL isso é basicamente como é que é a documentação da API então a gente tem toda API tem que ter uma documentação não necessariamente pública mas por padrão eles têm uma documentação e chamada WADL não significa que você vai encontrar isso sempre dependendo de como foi configurado se deixaram exposto ou não ou se deixaram habilitado ou não mas é um ponto de você ter em mente como se você estiver fazendo um pen test em uma API você procurar para ver esse tipo de arquivo ele basicamente troca no finalzinho e bota no WADL vou mostrar para vocês depois o SOPA também tem a própria versão de documentação chama WSDL tem ferramentas que quando você pega esse arquivo de documentação de pagão das requisições basicamente fala como é que você tem os métodos que você existe que existe de criar um usuário puxar determinado dado em métodos ele se encontra na documentação padrão lá que eu te falo geralmente a gente tem Swagger quando a gente fala de API Hash você já deve ter visto o Swagger você acessa o Swagger ele vai estar lá tem todos os métodos da API isso tem bastante quando você vai construir propriamente você vai desenvolver um método que vai consumir uma API por exemplo você se refere ao Swagger dela puxa o Swagger e você pega lá quais são os métodos como é que você faz a requisição aí eu te dou uns exemplos como é que você faz usando o PUT usando o CURL usando o Python em alguma outra linguagem então Swagger serve para isso é bem importante a gente ir atrás desse tipo de informação durante os nossos testes porque reconhecimento pessoal enumeração é tudo quando a gente tem essa informação a gente vai ter todos os métodos que a API faz e vai poder ali de cara já ir em métodos mais interessantes métodos que são administrativos ou alguma coisa do gênero então a gente pode ir atrás disso aí sempre ter isso em mente quando a gente faz os testes beleza então sobre a documentação isso o SOP ele segue o mesmo princípio ali no sentido de propósito da da hash ele é bem diferente ele utiliza basicamente XML e aqui tem um exemplo dele como é que é geralmente a gente tem ele vai dentro de um envelope nesse SOP mas assim tirando esse lance a requisição também é totalmente diferente ele não é não segue uma coisa perto da hash então o content type dele é diferente como o mesmo princípio do JSON a gente tem lá passava lá o JSON aqui a gente tem XML então se você não setar isso pode ser que a aplicação não processe a requisição como se fosse propriamente para a API então é um ponto que também tem que dar mais consideração e aqui está o formato basicamente do GR do SOP eu vou mostrar para vocês quando a gente entrar no Rindzon que eu preparei como é que é a diferença como é que você vai estar interagindo com esse tipo de componente inclusive sobre a documentação deles então sobre a documentação da SOP como vocês podem lembrar a Rindzon tinha a API dela a documentação da API aqui a gente também tem o mesmo cenário mesmo motivos mesmas coisas que a gente precisa ter de documentação é sempre bom a gente ir atrás também dessas informações aqui tem um link de exemplo de um aplicativo que opera com um SOP ele também tem uma documentação dele disponível então se você ir lá na URL botar um WSDL ele vai linkar e vai te mostrar a documentação a documentação é bem assim bem simples ela é como se fosse uma requisição SOP normal uma resposta ele vai te listar lá os métodos e tal e você consegue parciar essa resposta e gerar as requisições de cada método que ele te dá isso é bem interessante porque você ganha tempo você obviamente pode fazer na mão eu geralmente faço na mão porque a zero é mais uma agulha mais tradicional de fazer na mão mas quando ele tem muito massivo eu pego ferramentas que dá um apoio na questão de você ganhar tempo então nesse sentido a gente tem esse é o lance então beleza um no mais no mais é bem diferente da hash mas o funcionamento dela segue a mesma lógica tá em relação de propósito os métodos dela às vezes passam pela própria URL às vezes não depende muito do como é que ela foi implementada então a gente tem que partir para uma análise mais manual então agora falando sobre os vetores de ataque a WASP API Security de 2019 top 10 vocês podem ver que tem até algumas informações que são bem semelhantes a WASP web tradicional que é de 2017 por exemplo a gente tem aí a gente pode trazer broker user authentication lá na WASP o web não está com esse nome mas é basicamente a mesma coisa a gente tem injection também inclusive na WASP a web o injection está em primeiro ele é o A1 aqui a gente tem o A7 na API 8 então a rank dela aqui seria o A8 a gente tem uma diferença aí de comum por exemplo então o que isso significa significa que injection em API não é tão comum como se fosse um cenário web o que é comum no cenário de API então a gente tem ali API 1 broken object level authorization então seria por exemplo algo perto de IDOR broken use authentication quando você consegue dar wirepass a alguns componentes esses data exposure isso acontece bastante em API mais em mobile quando você tem sei lá para requisitar um método um exemplo disso é quando você tem autocomplete eu já peguei isso bastante você está em uma página aí você tem uma função de autocomplete acertada só que como é que é autocomplete que os caras implementam geralmente realmente não nesse cenário a pessoa vai lá digita o nome API pega vai no banco requisita todos os dados que tem no banco puxa para o back-end deixa carregado lá na página você vai digitando com base e pesquisa já no que ele puxou ou seja tudo que estava no banco da tabela de por exemplo nome de cliente já está ali local então se você em vez de de seguir o método do fluxo na aplicação e fazer a requisição direta para esse endpoint que vai te retornar todos os nomes dos clientes você já tem esse tipo de lado obviamente esse tipo de implementação você tem que validar com o cliente se isso é algo que que é alinhado com o negócio deles que nem sempre significa que é uma vulnerabilidade crítica ou não dependendo do que você encontrar então nesse cenário você tem que validar pô você leva isso para o cliente em relatório e tal e valida isso aqui é uma coisa que vocês tem como alinhado com business faz sentido ou não então ele vai falar pô isso faz isso não faz você obviamente levanta os riscos que isso traz você está tendo disposição de nomes de clientes que eles têm no caso são só nomes não tinha dados de sei lá dados de CNPJ ou qualquer coisa que seria mais sensível então nesse sentido é sempre bom ter esse alinhamento beleza quais são os vetores de ataque ali na questão de abordagens que a gente tem hoje access control JWT API keys são vários a gente não vai falar de todos eles hoje a gente vai falar de dois pontos só access control e input validation então para isso a gente tem aí hoje falar um pouco sobre access control a gente vai entrar daqui a pouco já no nosso hands-on então access control por que é importante esse tipo de controle de acesso então a gente tem dois basicamente authentication e authorization são coisas distintas você autentica no sistema e cada usuário tem uma autorização do que eles podem ou não acessar então nesse sentido é por isso que a gente tem essa importância porque se você não tiver uma segregação ali de roles de perfis todos os usuários seriam admin todos os usuários seriam um usuário comum nesse sentido então você tem essa segregação um usuário que seria um usuário administrativo um usuário que seria um usuário comum isso já seria mais autorização mas para você chegar no ponto de autorização você tem autenticação obviamente tem alguns casos que você tem uma role pública que seria um perfil público um perfil que você tem acesso a determinados componentes ou determinados APIs sem precisar de autenticação então tem esse sentido também sobre o básico tipo de autenticação geralmente eles usam ele mantém um novo cookie ele mantém um bureau authentication então você faz a autenticação ele cria esse cookie certo no próprio header geralmente ele tem ele em base64 às vezes ele implementa a criptografia geralmente em JWT também nem sempre ele implementa a criptografia mas ele já entra em outro contexto outro vetor de exploração que não é o que a gente vai abordar aqui então beleza beleza sobre isso obviamente não vou analisar de tudo senão seria um monólogo mas a princípio eu vou disponibilizar esses materiais depois tá mas a princípio o que a gente tem que entender de acesso control é isso beleza bom falhas comuns que a gente vai fazer vai testar access control a gente numera os potenciais endpoints restritos testa aí modificação de tokens de sessão como eu comentei em JWT geralmente eles não são criptografados não significa que tá vulnerável significa que ele simplesmente não foi criptografado a vulnerabilidade estaria se por exemplo JWT não sei se todo mundo conhece ele basicamente tem três campos né header o body e assinatura como a gente tem a questão de ele não ser criptografado isso seria um problema se por exemplo no body onde passa informações do usuário tivesse informações sensíveis por exemplo sei lá acente claro dados de RG SPF sei lá esse tipo de dados informações pessoais isso seria isso poderia ser um problema geralmente é um problema e geralmente não entra assim por causa de sistemas legados alguma coisa do gênero que não é centralizado então eles fazem dessa forma agora o fato de não ser assinado seria um problema porque você conseguiria forjar tokens novos né então se JWT por exemplo não for criptografado e não tiver assinatura você consegue gerar um JWT falso e alterar seu usuário por exemplo e autenticar com o usuário administrador então esse é um dos problemas mais comuns que a gente tem é registração de tokens se são antigos aí já está como quando você não destrói o token de forma adequada por exemplo é IDOR quando você IDOR é a coisa mais comum que a gente tem hoje quando você por exemplo logra no seu sistema e você vê que a API está passando um ID de usuário que não é um ID que segue as duas práticas ou seja é um usuário que você tem que é sequencial é um número sequencial é preditível né então muita gente acha acham utiliza por exemplo o CPF como número de identificação de usuário ok isso é um problema não deveria porque você é fácil predizer CPF por exemplo a gente tem aí inclusive nem precisa mais você gerar algoritmo né só você usar por exemplo o último leak que teve aí dos 200 milhões de brasileiros né todos os CPFs lá da galera então antigamente antes do leak por exemplo uma das formas a gente fazia esse tipo de teste né com base de CPF de usuário era a gente ir lá por exemplo gerar os CPFs de usuários de uma região específica geralmente na região do alvo né então a gente ir lá e gerava os CPFs que a gente podia se aplicar e testava contra a plataforma né e retornava alguns vales então a gente tinha esse cenário também mas geralmente a gente não chega a esse ponto geralmente eles usam números mesmo 001 002 é predisível então quando você não tem um controle de autorização entre usuários né por exemplo você consegue por exemplo requisitar informações do usuário que está acima do seu ID ou abaixo ou qualquer outro ID que está no sistema né então você logra com o usuário X e do usuário X você consegue dumpar a base inteira de informações dos usuários né justamente por causa dessa falha de controle isso é muito comum eu sempre pego esse tipo de de coisa quando tem né há muitos casos por exemplo tem a falha de de mas eles implementam fotografia na identificação do usuário né ou seja não tem como eu dizer eu só sei que está vulnerável porque eu vou falar sobre isso depois porque no graybox né a gente pede os dois usuários né então só sei que está vulnerável porque eu tenho outro usuário no sistema e sei qual é a identificação desse usuário no sistema né então eu testo se o meu usuário X né tem acesso aos usuários as coisas da do Y então nesse cenário eu consigo pegar que tem uma IDOR tá mas se eu não tivesse uma outra conta no sistema eu não teria como saber porque ele não é uma coisa que um ID de usuário que eu posso prever ali né uma hash lá que não é baseada simplesmente no nome do usuário ou outra coisa do gênero beleza o próximo ponto aqui modificar a revisão com parâmetros adicionais como admin true esse aqui eu nunca vi em cenário real eu já vi por exemplo que não tinha esse campo né você de admin true e tal mas eu mudava e não dava em nada porque ele não operava pelo que passava no body ele operava pelo que estava assinado lá no JWT então não mudava em nada às vezes você pode encontrar isso dentro do JWT aí vai a questão que eu falei né de estar assinado ou não mas é uma coisa muito rara eu nunca vi isso sem ser em CTF de funcionar mesmo e tal é modificar o headers ali que a aplicação pode estar esperando né também é uma coisa ali já em cenários muito específicos né isso foi importante mas raramente raramente também é o que eu vejo beleza então como é que a gente faz aí as validações né como é que a gente prepara o ambiente pra fazer esses testes né primeiro a gente tem no Mera né quais são os métodos válidos aquisições válidas e funcionais pra cada endpoint da API endpoint né eu não comentei ainda algumas coisas que são conceitos né endpoint é o que está ali depois no último ponto ali da é o que vai ter uma ação né é o que efetua uma ação sabe se você por exemplo barra usuário user né seria um endpoint barra delete seria um delete é um método barra grupo né seria um endpoint né então tudo que tem na API lá no finalzinho é um endpoint então você valida e numera quais são os endpoints e quais são os tipos de requisições que cada endpoint aceita né e cada método de requisição método quando eu falo de HTTP obviamente aí teriam funções também né por exemplo barra user barra create né então é bom você enumerar isso isso a gente consegue fazer essa enumeração usando ferramentas de conhecimento mesmo né de web por exemplo a gente tem o GoBuster a gente tem de research a gente tem sei lá uma porrada aí é o de list importante né você tem o de list brasileiro né que tem palavras em português né que tem algum sei lá algum contexto ali que seja é só do seu alvo obviamente né faz sentido você executar um order list BR no alvo que é gringo né você tem que ter esse tipo de coisa em mente né obviamente você não vai encontrar é raro você ter implementações que usam coisas em português tá de API mas se você vê lá qualquer coisa que faça sentido você vê que o cliente utiliza esse tipo de abordagem né de usar esse tipo de de cultura né então você tem que ter isso em mente não vai sentir nenhum você roubar um order list em inglês no cliente deles então você gera os tokens válidos né headers de autorização para cada usuário do API modelo gray box tá como eu comentei antes quando eu tinha dois usuários você gera os tokens válidos e troca né substitui por exemplo você faz uma requisição de um usuário administrador legítima altera a requisição por token do usuário que não é de mim verifica se vai executar ou não né isso a gente consegue fazer com burp por exemplo tá geralmente geralmente não isso depende muito do contexto mas geralmente não funciona o que pode funcionar é alguma coisa muito específica mas geralmente é muito raro você ter esse tipo de comportamento eu nunca peguei mas se pegar também é algo muito útil muito bom você vai ter uma falha ali crítica de onde um usuário comum consegue executar uma atividade dar uma função como uma conta de administrador beleza é é o que eu acabei de falar que é combinar cada requisição de API com token gerado é testar cada requisição sem um token vale também simulando que está na role de público verificar se tem esse tipo de falha de controle de acesso beleza bom eu basicamente adiantei metade dos pontos aqui baixo estropia valores preditíveis já comentei embaliação de descrição adequada quando você sai da sessão mas o token do bearer fica ativo você consegue reutilizar ele seria esse ponto então quando a gente tem valores preditíveis a gente pode ter vazamentos de tokens tokens não mas você consegue gerar tokens válidos por exemplo então beleza novamente comentando sobre os tokens de autenticação geralmente JWT eu já comentei esse ponto adiantei esse slide então beleza a gente tem aqui uma breve poque sobre aqui basicamente eu vou entrar no contexto de IDOR beleza então para a gente fazer esses testes eu preparei uma preparei não eu descobri que tem uma plataforma em Docker onde a gente consegue ter um ambiente de laboratório então é o seguinte eu vou abrir aqui para vocês e qual que é qual que é a ideia aqui então o primeiro ponto é logar com uma conta de admin e criar uma anotação na plataforma com esse usuário administrador depois a gente vai alocar uma conta de teste que não tem privilégios de administrativos vai tentar alcançar a nota de admin que em teoria a gente não poderia alcançar então eu vou trocar aqui meu compartilhamento só um instante tem umas perguntas aqui peraí sobre o JWT qual a boa prática no que se refere a expiração caso que era 24 horas em alguns casos até 40 dias cara isso é sempre um problema porque porque muita muita muito dev não consegue destruir o JWT porém motivos né ele não consegue destruir na sessão eu não entendo exatamente por que que ele não consegue mas isso é um discurso que eu até tinha levantado com uma galera por que que eles não conseguem destruir o token né então o que que eles faziam como contorno né era simplesmente era simplesmente diminuir quando a sessão entrava em idol eles matavam ela se ela ficasse ausente por 7 minutos eles descartavam né a pessoa tinha que reautenticar né mas isso varia muito esse cenário que eu peguei é um cenário mais de banco né então assim faz sentido você ter um timeout baixo né mas isso depende muito de de cliente por cliente né porque porque eles podem entender que você ter essa sessão não seja exatamente um problema ou risco pro negócio deles né então é bom você alinhar explicar os vetores né o que que você acha o que que seria um problema ou não é então é bom você ter um alinhamento ali com o cliente pra ver o que que faz sentido ou não porque realmente pô 40 dias já é um absurdo tá ligado não faz sentido você ter sei lá 12 horas né é uma coisa que você tem que medir com o negócio né porque vale depende muito ali do feeling do cliente né beleza eu vou correr aqui galera porque eu tenho duas duas temas né acho que talvez ainda dê tempo pra fazer as duas mas vamos lá então beleza então beleza então a gente tem aqui o lab beleza essa aqui é a carinha do lab tá depois delas vocês fazem ali na naquela como eu comentei eles vão logar com admin pra de deixa eu ver qual que é potencial admin acho que já adiantei essa parte na verdade acho que não vale a pena mostrar então você vem aqui em notes tá e cria uma nota aqui pro usuário administrativo tá no caso aqui as notas já estão criadas então a gente tem aqui as notações beleza beleza então a gente vai logar com o usuário teste agora aqui obviamente né eu já tô com o banco configurado ele já tá passando tudo aqui todas as requisições pra lá então eu vou logar aqui com o meu usuário de teste teste beleza vou ter aqui na área de notes beleza então a gente tem aqui as notas do usuário teste ok se a gente olhar pra nosso burp entender como é que ele fez essas requisições a gente vai contar algumas coisas sugestivas aqui né então por exemplo a gente pode aqui IPI que é dois notes tá provavelmente não tem várias formas de você identificar isso aqui uma delas seria você ter usado o próprio WFUS como citou aí no chat é enumerar responde o ponte existe eu geralmente utilizo o próprio burp a não ser que eu não pegue nada aí eu interagindo quando eu uso gray box a gente já tem alguns acessos uma conta por exemplo então a gente começa a desnifar tudo interceptar tudo e depois a gente faz análise então aqui a gente já descobriu que tem um endpoint chamado notes beleza o que ele retorna aqui pro usuário ele retorna as notas que estão no sistema que é interessante então a gente vem aqui que tem um ID 0 1 etc então se eu por exemplo testar aqui no repeater aqui eu pegaria essa requisição mandaria pro repeater tá aqui eu iria trabalhar em cima dela então eu vi que aqui ele tem um note um get beleza então a gente pode ir na maldade mesmo deduzir que talvez aqui tenha um ID aqui ele puxou todas as notas a gente vai fazer um ID 5 beleza a gente pode simplesmente tentar validar se a gente consegue passar o ID da nota por aqui beleza é uma nota que o usuário do teste fez antes ok vamos supor que a gente está no cenário aí que a gente tem muitos IDs sei lá mais de 50 mil IDs como é que a gente faz o teste automatizado simples sensor intutor posições aqui a gente pega onde vai estar fazendo interação adiciona payloads aqui a gente pode ir em numbers de 1 a sei lá 100 de 1 em 1 até 100 beleza pronto o ataque dispara isso aqui é muito comum quando eu vou fazer dump de 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 aplicação né eu geralmente pego e uso o próprio intutor para mapear então aqui ele pegou ID 1 tem um valor um número diferente ali né a gente pode olhar pela resposta ele trouxe alguma coisa deixa eu olhar aqui sei lá 455 também é usado teste teste bom aqui tem uma nota de outro usuário admin live então já é outro ponto aqui é uma nota de usuário admin então essa falha de ID 1 não sei se ficou claro para todo mundo o componente simplesmente tinha um endpoint onde ele não fazia a apelava o objeto né da nota ao usuário que ela era dona então por exemplo você conseguia ler todas as notas de qualquer objeto com base no ID dele em vez de ele ter essa sistema de autorização por nota ele não tinha então nesse sentido a gente consegue fazer essa enumeração beleza eu vou correr aqui porque senão a gente vai não conseguir cumprir os outros objetivos aí da palestra é isso até mais uns 15 minutos compartilhar a tela aqui de novo não aqui não tem nada a ver com JWT aqui basicamente foi um cenário de IDOR mesmo IDOR comum onde a gente tem um ID de um usuário e de usuário não um ID de nota e você tem um usuário que não é o dono da nota você consegue puxar a nota de todas as notas que foram cadastradas no sistema com base nesse ID entendeu essa senhora que a gente teve aqui beleza bom o próximo objetivo aqui seria input validation então aqui no input validation basicamente o mesmo conceito de validação de input que a gente tem na modalidade web onde os dados que são submetidos para a aplicação eles deveriam ser tratados eles deveriam ser categorizados como dados hostis submetidos a um tratamento de dados onde eles são submetidos a uma lista de questões regulares por exemplo e são validados se eles são dados saudáveis da aplicação ou não se eles não forem eles devem ser descartados se a validação for concluída com êxito por exemplo o dado submetido ele não se encaixa em nenhuma white list da regex ele deve ser descartado porque é subentente que ele quando ele já entra na pipeline de validação ele já é malicioso então se ele não passar no white list onde ele passa a ser um dado legítimo um dado que é válido se ele não for se não for válido em nenhuma dessas validações essas regras ele é descartado isso é um modelo não é o que deve ser levado como pavião isso é uma boa prática apenas isso obviamente varia de cenário para cenário então nesse contexto a gente tem a mesma coisa que a gente tem na modalidade de web comum que é a validação de arquivos onde é o mais comum se a gente tem esse tipo de validação reta da requisição parâmetros da url parâmetros da requisição uso de arquivos diferentes métodos dependendo do método você consegue por exemplo você submete uma requisição no endpoint x que ele não aceita o seu método que você passou você troca o método para outro método você bota um red ou um post ele aceita a requisição e você enumera o endpoint um exemplo bem comum bem simples beleza então aqui é um exemplo de SQL Injection bem rápido bem simples não vou dumpar o banco inteiro vou só mostrar como é que a exploração pode ser feita onde é que está a ponta da falha por causa do nosso tempo peraí eu vou recompartilhar beleza o segundo objetivo do nosso ladozinho aqui é uma falha no endpoint de geração de senha basicamente você vem aqui define o nome para a senha aí final e gera uma senha e salva ela beleza esse é o é a aplicação o comportamento da aplicação você dá um F5 deveria mostrar aqui a senha salva aqui embaixo beleza como é que isso funciona lá por trás dos pandos se a gente voltar aqui lá em proxy e avaliar a gente tem lá como é que foi feita essa validação como é que ele funciona então basicamente tem um check admin aqui não lembro o que ele faz mas é um endpoint para users check admin ser uma função para verificar se o usuário é admin ou não mas isso não tem nada a ver com o nosso lado beleza tem a ver com o nosso lado é isso aqui beleza aparentemente tem uma uma sequestrita de ponte do usuário teste que é o usuário que eu estou usando para estar conectado ele me traz as notas a senha do usuário eu nem testei isso mas vamos ver se funciona se eu alterar o usuário aqui para um outro usuário do sistema tá isso depende eu lembro se eu botei se eu criei uma senha desse cara bom é eu não devo ter criado nenhuma senha então aqui já é outro ponto eu já conseguiria puxar senhas de outros usuários do sistema que foram salvas mas a vulnerabilidade não é essa que a gente está brincando a vulnerabilidade é a seguinte então aqui eu tenho o nome do usuário que passando aqui ele me traz as senhas que foram salvas para o usuário como é que eu sei que esse cara aqui está sendo tratado de forma adequada então se o mesmo teste de SQL Injection mais que a gente tem mais de prática que a gente tem na nossa cultura botar o simples aspinhas ali ele deu parcer error ok quer dizer que deu algum problema no parcer que ele vai fazer para o banco de dados como é que eu posso ir mais à frente para me confirmar que realmente tem alguma falha vou tentar confirmar então eu posso passar aqui um espaço or 1 bom eu deixo aqui o último ifnzinho aberto para ele fechar na query dele lá então a gente testa ele fechou e perseguiu passar request então aqui a gente tem um cenário de via resquera injection beleza eu estou passando esse tipo de vulnerabilidade para vocês para vocês terem em mente que a gente tem as mesmas coisas as mesmas vulnerabilidades que a gente tem no cenário de web elas podem ser aplicadas no cenário de API tudo depende do cenário que você vai trabalhando do que foi feito a gente não é comum não é comum de ter as care injection hoje não é comum nas API mais modernas mas depende muito porque os devs às vezes não pegam um framework pronto um framework que tem a capacidade eles mesmos criam algum de ponte aí é que mora o perigo quando a gente tem um framework que já é mais robusto é muito difícil o dev conseguir sair fora do que o framework já trabalha mas às vezes sai às vezes sai e eles criam cria vulnerabilidades que não deveriam existir por causa do framework mas mesmo assim então sempre tenha em mente para testar esse tipo de coisa beleza são coisas básicas que a gente tem e tenha em mente que mesmo não sendo comum pode ser que a gente tenha um cenário eu queria mostrar um XXE aqui que eu não paro aqui mas infelizmente não vai ter tempo então eu vou voltar aqui para os nossos slides para passar os próximos pontos eu volto para as perguntas se alguém tiver e aí a gente finaliza nossa talk deixa eu compartilhar aqui beleza então esse foi um exemplo de injection eu vou disponibilizar o material para vocês depois aqui vocês podem ver que tem instruções de deploy do labozinho que a gente fez vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês etc sem ser presos então metodologias isso é muito de como você trabalha como você entende que deve ser feito o seu rolê porque vai de profissional para profissional mas assim por alto metodologia que você pode fazer o reconhecimento levar em conta N fatores que eu não vou dar um spoiler mas eu falo no próximo slide depois você vai praticar as novas técnicas que são falhas de implementação de código a nível de tecnicamente e depois de novas lógicas por exemplo a Edoar Vivesc Vivesc aqui é quando você por exemplo consegue impersonar o usuário e escalar privilégios de um usuário comum para um usuário de role que tem mais privilégios infolique etc beleza então aqui abordagens comuns em Redbox você geralmente solicita as documentações de API etc os usuários de diferentes roles e trabalha em cima disso no Blackbox você vai ter que correr atrás aí a gente já começa a lembrar dos pontos que eu comentei antes de vocês terem quais são o back-end qual que é a API que eles utilizam a documentação deles é pública o código fonte da API é público ou não aí vocês vão ter que se virar vocês vão ter que procurar eu fazer um Google Hack um site ver se vocês acham esse tipo de informação é procurar a questão do WSDL do WADL ou similar então vocês buscam esse tipo de informação também verifiquem se a documentação está disponível eu ia falar do parcer do Burpee mas eu esqueci de mostrar para vocês acho que não vai dar tempo mas basicamente no Burpee tem uma extensão tem um slide sobre isso você pega a requisição e passa para essa extensão do Burpee chama WSDL Lair e ela pega e parceia todas as requisições que a API faz quando você passa o endpoint e monta para você você vai lá e manda para o repeater e consegue replicar a requisição normalmente você ganha tempo então essa é uma coisa importante tem outros ferramentos também que eu vou mostrar para vocês depois verificar se os endpoints requerem requisição ou não tem isso em mente em muitos casos a galera bota lá o endpoint e esquece de configurar que esse endpoint precisa de ter uma autenticação aí que mora o leak beleza vamos em tampering testar os parâmetros da requisição sempre testar potenciais valores que ela não espera então isso é sempre importante e eu tenho em mente as cheat sheets da Wasp muitas coisas lá que eles têm eles podem estar te guiando e usar isso de base para você construir sua metodologia e servir de referência também nos seus testes é sempre bom você ter você colocar um relatório lá que foi testado com base na Wasp isso te dá um respaldo bastante confortante na hora de ter algum confronto com o cliente por exemplo de testar quando ele vier querer discutir sobre a criticidade da vulnerabilidade ou etc aí você fala pô cara é o Asp do que declara que é assim e tal tipo você prova com o cara que você não inventou aquilo que ali é uma metodologia que já existe e você já não dá brecha com a discussão entendeu aí se ele quiser achar que não existe e tal ele pode discutir com o Asp tá ligado brincadeira a parte mas isso é bem importante não fala porque a gente discutiu com o Asp que pega mal então ferramentas uma coisa que eu gosto de falar é que ferramentas não são uma coisa que você usar de base se a ferramenta não funcionar não tá vulnerável não é assim ferramentas são só uma extensão do seu chat eu costumo dizer que você já é a arma a ferramenta é só uma extensão pra você ganhar tempo aqui eu falo das extensões a gente tem do Burp que são as extensões ferramentas que te ajudam no Recon que são as que fazem parte dos arquivos de documentação pra já monta a requisição pra você a gente tem o Sop o Sop Pui né a extensão do Burp Pro WSDL e tem a tem mais uma que acho que tá escrito aqui a Postman que também faz esse tipo de trabalho você exporta a requercha joga pra ela e ele te retorna quais são os parâmetros lá os requisições que tem que ser feitas beleza aqui uma recomendação de hoje list tá é da Seclist lá tem bastante de ponte você vai lá na barra PI e tal e lá tem bastante método de ponte que você pode estar utilizando beleza aqui algumas referências de onde eu utilizo as documentações e novamente um grande obrigado a comunidade de segurança ao ASP por ter me convidado e dado essa oportunidade de estar falando com vocês aqui hoje beleza é isso alguém tem alguma dúvida deixa eu verificar aqui no chat vou disponibilizar material aonde tem como mandar e-mail por e-mail material pra eles ou Ulisses tem tem sim a gente tem como disponibilizar isso lá no no Meetup não é isso gente sim a gente pode disponibilizar pra eles enviar depois no Meetup beleza vai ser por lá eu só vou adicionar os slides das workups dos labezinhos que eu fiz e vou adicionar os slides em caminho pra vocês essa semana ainda sem falta beleza maravilha eu tenho eu tenho uma não sei se a gente tem tempo ainda tem tempo ainda já se acabou já tem tem 10 minutos é primeiro assim parabéns aí gostei muito da apresentação e eu vi algumas eu vi algumas técnicas que você colocou falando um pouco da praticidade no dia a dia e nos trabalhos que você vem fazendo em relação a API quais as falhas mais comuns aí que você encontra na prática mesmo é IDOR peso peso de IDOR ali é gritante não tem como não tem como eu já peguei alguns casos de XXE leitura de arquivos etc mas foram casos muito específicos que o resultado da falha não foi tão impactante igual o que a gente tem no IDOR geralmente com o IDOR você já tem embasamento de dados você consegue varrer toda a aplicação e dumpar informações de usuários aí quando eu falo informações de usuários geralmente tem dados sensíveis então IDOR ali é o que dá mais retorno e é o que mais tem é o que mais tem geralmente tem uma forma ou outra às vezes os caras conseguem bloquear o IDOR entre usuários mas pelo grupo eles conseguem passar aí é um exemplo então o IDOR é o que mais massivo ali que eu tenho no dia a dia de trabalho SOP não é que é tanto porque SOP já é menos mas o IDOR é o que mais tem que é mais em hash em API hash beleza legal eu tive eu tive a oportunidade de fazer um trabalho que eu acho que até vale a pena de compartilhar com todo mundo que foi uma um trabalho de pain test que a gente executou e que a autenticação estava bem feita só que depois que a autenticação acontecia no site ele gerava o token de sessão os dados daquela sessão eles vinham com toda com toda a informação só que era possível fazer a mudança desse usuário para outro tipo de usuário então você imagina um e-commerce por exemplo onde existe a possibilidade de você através de uma conta que você tem de um usuário você consegue acaba que você consegue dumpar a base toda porque é possível de você acessar outros outros dados e outros usuários através dessa única sessão então é um um trabalho aí de recomendação para que a equipe de desenvolvimento prenda a sessão ao usuário porque muitas das vezes eles fazem a autenticação correta só que eles não fazem essa ligação daquela sessão com o usuário então isso acaba ocorrendo um problema não sei se você teve oportunidade de ter algo parecido geralmente é esse o problema é esse o problema eles fazem a titicação seguindo todos os steps e tal só que eles não fazem a atribuição dos objetos ao próprio dono você então consegue requisitar objetos trocando a sessão por exemplo o nome de ID e você consegue fazer o que você quiser com uma sessão só você tem um cadastro no sistema e você consegue lateralizar puxando o dado com base no ID é igual comentei lá na questão de você ter nomes de usuários que são preditíveis você não tem o controle e você não tem informação é perdição você consegue requisitar o próximo usuário do seu ID ou para o usuário anterior porque eles são numéricos então esse é o cenário e tem desenvolvedor que tem muita dificuldade de manter a sessão em integrações externas por que eu falo isso? se você pegar um site o site às vezes ele não é 100% desenvolvido naquele ambiente ele precisa fazer uma integração com uma nuvem pública ele precisa fazer uma integração com um gueto de pagamento e aí o que acontece? muitas das vezes essa sessão que está presa esse usuário não acontece nessas integrações e aí que mora o problema porque possibilita o bypass ou a exploração de quando a jornada de acesso desse usuário acaba acessando outros tipos de aplicações sem a devida autenticação então um outro ponto também bem interessante para quem está iniciando aí essa parte de pentesting API é sempre fazer o mapeamento no site e entender quais as comunicações que ele faz fora do site muitas vezes ele acaba fazendo comunicação com outros tipos de player que não existe a mesma qualidade de autenticação do que quando você está ali dentro de casa em um ambiente controlado faz sentido isso Felipe? não faz com certeza com certeza isso aí é aquela questão de você ter integração com as formas ligadas já naquela questão exemplo que eu dei também de você ter informações sensíveis passando dentro do JWT justamente porque eles têm essa integração como é que eles puxam os dados do usuário no outro ambiente eles passam tudo dentro do JWT e lá ele faz o decode e sabe quem é quem então isso também é um problema é um problema bastante só não pode mandar em base 64 né é e é feio rebeta tudo né é e é feio beleza acho que é acho que é isso pessoal maravilha Gerson quer comentar alguma coisa não a palestra foi top tudo que ele falou foi bem legal agregou uma peça os slides foram muito bons foi tudo muito legal muita informação enriquecedora maravilha maravilha Felipe obrigado novamente pelo seu tempo obrigado pelo compartilhamento de conhecimento agradeço também todo mundo aí acho que a gente conseguiu segurar a turma aí durante a palestra tudo isso é um sinal bom e obrigado aí a todos que que prestigiaram aí a OASP Vitória em breve estaremos aí com a a nossa próxima palestra boa noite a todos valeu pessoal valeu obrigado pelo convite aí valeu até a próxima valeu gente ae 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 Obrigado.